Um abraço, minha gente, sexto, carnavalou, carnavelou, 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 deve ser, carnavelou. Pois é, sexta-feira podemos chamar de carnaval, aliás, o carnaval já começou há muito tempo, no Brasil, essas coisas acontecem, né? O carnaval seria sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? Mas começa um mês, antes acaba um mês depois, e o Brasil está aí, jogando as traças, né? Tudo acontecendo, ninguém toma providência, nosso assunto é futebol, né, gente? Vocês sabem, vocês podem, se eu estiver errado, pode me criticar, se eu estiver certo, pode elogiar também. Vocês podem acompanhar o Jogada de Classe pelo celular, pelo aplicativo, pelo tablet, basta abaixar o aplicativo agora sim, da Rede Catedral, pelo app Store, ou pelo Google Play. É muito simples, baixe o aplicativo, confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte e da nossa querida Rádio América também. Tudo isso, repito agora sim, seu celular, o seu tablet e o seu computador. Além, claro, da sua TV que você está aí nos acompanhando. Pois é, a noite de ontem foi uma noite de desespero, não, de chateação, de tristeza, né? O Cruzeiro, começando a falar pelo Campeonato Mineiro, eu tenho falado no meu Twitter, aí perde lá 70, 80 seguidores, daqui a pouco volta 100 também, né? Faz parte, porque eu digo, o Cruzeiro não tem um time técnico, não tem tática, está faltando muita coisa. Aí você diz, ah, mas tem tempo, já deu o tempo necessário, o Adilson tem que se explicar. Eu acho até que ele tem explicação. É porque o time que ele tem nas mãos, os jogadores que ele tem nas mãos são ruins. Ah, mas o Maurício, é um, dois, três. O próprio Fábio, vou repetir aqui uma coisa que eu já disse e vou repetir para vocês. Não é crítica não, é uma constatação. O Fábio está sentindo a situação de ter saído da Série A, ido para a Série B, com um time totalmente diferente, cheio de garotos, que não está dando resultado. O Fábio está sentindo isso. O Fábio, alguns gols que ele levou aí até agora, ele não levaria. Se estivesse disputando a Série A, por exemplo, ou com outro time, não levaria. Ele está, me perdoe se eu tiver, meu Deus, me perdoe vocês também, se eu estiver sendo exagerado, se eu estiver errando. Mas ele está desmotivado. Não estou ouvindo motivação no Fábio, os gritos, a saída de bola. Mudou muita coisa, mudou muita coisa. E o Cruzeiro precisa tomar juízo, tomar vergonha na cara. A direção precisa tomar reunião lá com os jogadores, porque hoje está em quinto lugar. E corre o risco, sim, de não crucificar entre os quatro. Corre esse risco. Pode acreditar nisso. Corre esse risco, se continuar com esse time. Ah, Marcelo Moreno. A Jorilina vai jogar. Vai jogar. Vamos ver. Estou dando uma ticafunga aqui. Vai jogar. Vai jogar. Sabemos o que ele vai jogar ainda. Não podemos adivinhar. Até adaptar. Pois é. Até adaptar novamente. É, fora. Muito tempo que ele não joga, essas coisas todas. E o Atlético? Ontem o Atlético fez... Pensei comigo, né? Falei aqui. Se até os 20 minutos fizeram um gol e no primeiro tempo conseguir fazer os dois, vai dar a goleada. E na hora que fez dois azer, eu falei, ah, acho que eu estou entendendo futebol, vai ser goleada. Ainda fiquei pensando, meus colegas todos aqui, ontem eu fiz uma pesquisa aqui, rápido, sim ou não só, né? Atlético segue ou não? Não. 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 Ninguém acreditava. Mas eu falei, dois a zero. Primeiro tempo vai virar goleada e como é que o pessoal vai explicar isso depois, né? Mas realmente não deu. O que já era esperado por todo mundo, pela grande maioria. Por todo mundo é exagero. Pela grande maioria era esperado. O Atlético não conseguiu, apesar desse início, né? Refervescente, foi em cima, etc e tal. Mas não tem banco suficiente. Troca, põe lá, tiro de santo, coloca o Ricardo Oliveira, você vai esperar o quê? Gol? Não tem jeito, né? A defesa ainda segurou, mas mesmo assim levou bola na trave. A coisa foi muito complicada. Agora, eu acho que o técnico Dudamel, ele, ou Dudafel, como queiram, ele realmente ontem ele fez uma mexida, psicologicamente ele mexeu com os dedos dos jogadores. Foi uma coisa interessante. Mas não quer dizer que ele está recuperado do que vem fazendo, não, que está fraco ainda o trabalho dele. Ele não é por causa de um jogo que ele vai recuperar todo o prestígio dele. Comigo, não. Agora, né? É aquele negócio. Ele tem que dar tempo ao tempo? Futebol, infelizmente, meu caro, a Lampasso, o futebol, nunca deu tempo ao tempo. Futebol é imediatismo. Imediatismo, com certeza. Ainda mais quando você não tem nem resultado e nem resultado de trabalho, resultado de placar e nem ver evolução. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Luiz, seus amigos que nos acompanham. O que aconteceu com o Atlético ontem? Você disse bem, Orlando. Eu, se estivesse aqui participando ontem, também responderia como os amigos, que não. Não acreditava na passagem do Atlético porque eu não conseguia ver a evolução de um jogo para o outro. Foi o melhor jogo do Atlético na temporada até aqui? Eu acho que foi. Quer dizer que foi um jogo maravilhoso? Longe disso. Mostra como os jogos anteriores tinham sido tão ruins. Então, qualquer melhor aparece uma grande evolução. O Dudamel escalou o time inicial. Na minha opinião, foi uma boa escalação. Foi algo diferente. A torcida queria ver ele tentando. E muita gente pensa, ah, mas três zagueiros é um time defensivo. Ao contrário, ele colocou os três zagueiros para liberar os alas que quase não marcaram. Tiveram a função principal de atacar. O Arana do lado esquerdo e o Guga do lado direito. Aí os problemas no segundo tempo foram os mesmos de sempre. O Nathan não está ainda pronto fisicamente. Ano passado jogou muito mais de volante do que de meio. O Atlético sentiu falta de criação, de alguém que chute bem de fora da área para tentar romper, porque funcionou ontem muito bem a bola parada. E um time completamente fechado, como foi o time do Nyonce, tinha que tentar arriscar um chute de fora da área, um passe diferente, como tem a visão para fazer isso o Cazares quando está em dias inspirados. Faltou isso. E aí, quando ele tira o Guga para colocar o Ricardo Oliveira, você não ganha mais um centroavante. Você, na verdade, perde dois jogadores. Porque a dupla de ataque, falando em dupla, Ricardo Oliveira e de Santos, jogando juntos ao mesmo tempo, deve ser uma das piores duplas de ataque da história do Atlético. Não tem a menor condição dos dois jogarem juntos. Eu até escrevi, quando eu era jovem, você também, né, Ronaldo? Tinha um aparelho que a gente comprou, chamava 3 em 1. Que tinha um disco, tinha fita e tinha não sei o que era mais. Gostei da sua publicação hoje. Você viu? Vi. Aí o de Santos e o Ricardo Oliveira é um lançamento de mercado. É o 2 sem nenhum. 2 sem nenhum. Você tem dois centroavantes. Na verdade, não tem nenhum. Não tem. E aí você tira o Guga, que estava conseguindo jogar essa bola dentro da área. O Atlético não é um time que faz... Se a gente for pensar assim, qual foi o último gol de cabeça do Ricardo Oliveira? Nem de cabeça. Qual foi o último gol do Ricardo Oliveira? É porque ele tem como forte, tem estatura para isso, seria o gol de cabeça, né? Aí ele teve uma sequência de 15 jogos sem marcar um gol, fez um, agora já está a 15 jogos de novo sem marcar gol. E com detalhe, né? Em determinado momento da partida, tinha dois centroavantes, o Igor, zagueiro, abandonou. A defesa. O terceiro zagueiro largou para lá e foi ser também centroavante. Já justifica, mas se era para botar o Igor Rabelo, então, para fazer essa função de segundo centroavante, para que colocar o Ricardo Oliveira em casa? Muito bem. Enquanto eu ler o texto aqui, eu vou chamar o Paulinho aqui para dar a opinião dele. Meus amigos, prestem atenção nesse recado que eu vou dar, que é um recado muito sério. A visão requer cuidados especiais. E você sabe, todos nós sabemos isso, não se pode perder tempo. Faça hoje ainda uma visita ao oftalmologista, confie na ótica que faz muito mais por vocês, por todos nós. Na promoção óculos novos, por exemplo, lá da Mercado dos Óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Ozeis ou ainda o Transitions e ganhe uma armação de presente. A gente compra um par de lentes, aí você vai ganhar a armação e sair de óculos novos. Na vida, enxergar bem faz a diferença. Claro! Mercado dos Óculos, 7 lojas no centro de BH e uma loja em Pedro Leopoldo. Nosso Paulo Azeiredo, eu preparei ele por último, desse bloco, para ele colocar o pensamento dele, porque o Paulinho, ontem, eu acho que você trabalhou ontem aqui? Trabalhei. E eu falei, você também falou que não acreditava, né? Não, achava que era improvável, né? É improvável. Mas depois do 2x0 no primeiro tempo, eu achei que ia dar, viu, Orlando? Eu achei que era goleada. Um abraço aí pro pessoal aí. Desculpa o atraso aí, Orlando. A gente chegou aqui, mas... Tá bom demais. Tínhamos trabalhando pela casa aqui também. Pois é, Orlando, faltou pouco, né? Acho que ontem deu pra ver, a gente tá sempre aqui criticando, né? Sempre daquela discussão e tal, o trabalho do Damel, mas não pelo fato de tá querendo cabeça, aquela coisa toda. Até porque também não precisa pedir permissão pra criticar, né? Se a gente ficar toda vez justificando, não tô pedindo demissão, mas não tem que fazer isso, a gente tem que criticar e pronto. É lógico. E ele tem que se virar lá pra arrumar o time do Atlético. Mas ontem ele demonstrou que aquilo que a gente já esperava, porque assim, Orlando, ah, o elenco é limitado. É, o elenco é limitado, ainda requer peça. Ah, mas tem quatro que não entraram, né? Se for a Casares, Tardelli, Savarino, o Allan, que ficou de fora porque foi expulso. Ok, dá uma melhorada? Claro que dá. Mas ainda falta peça. Ainda falta peça. Mas mesmo assim, Orlando, tem time pior que o Atlético e joga melhor que o Atlético. Então ontem o Atlético provou que mesmo tendo a limitação, é aquele famoso, se correr um pouquinho, né? Se tiver um pouquinho mais de intensidade, dá pra jogar melhor. Eu vou te contar pra você tomar conhecimento, você não tinha entrado aqui ainda, eu disse o seguinte, que não é porque o Atlético ontem se entregou mais, jogou melhor, correu mais, conseguiu uma vitória de dois a zero e que deu esperança a todos, que pudesse fazer o terceiro e até o quarto, quem sabe? Mas isso não é de um dia, por causa de um jogo, ah, Duda Mel, agora é o bom. Ah, Duda Mel, sabe tudo. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que os jogadores têm que manter essa regularidade e intensidade. É isso, Orlando, porque tem time que é assim, tem time que é limitado, tem time que não tem tanta qualidade, mas que mantém a regularidade na intensidade. E é um time competitivo. Agora falta organização, né? Não, não, até assim... Porque é muita ligação, ontem tinha muita ligação, o zagueiro esticando a bola direto lá na frente. Sim, sim, mas... Fica fácil pro adversário. Eu acabei de falar aqui o seguinte, não é que o Atlético agora melhorou, não é isso. Eu acabei de falar aqui, ó, falta pra entrar o Savarino, tá dele, o Casares, que é esse organizador, faltou ontem o Alan também. Agora, sem querer ser o chato, né, mas já sento que eu botei ontem no Twitter, eu sou chato mesmo, gente. Mas o Jair de primeiro volante é outra coisa. Você botou o Jair de primeiro volante, ninguém colocou, ninguém chegou pro cara e colocou. O Jair falou que conversou com ele no início do ano, ele não colocou. Aí ontem perguntaram pra ele na coletiva, ele é espetacular e tal. Mas já era pra... Ó, se o Jair de primeiro volante, eu falei isso aqui, falei no meu Twitter também, Orlando. Se botar, já melhora 50% do time. Meus amigos, tem que fechar esse bloco aqui, a gente volta daqui a pouquinho com vocês. Claro que no próximo bloco nós vamos abordar também a situação do Cruzeiro, que tá ficando complicada. A gente fala daqui a pouco nesse assunto. Até já.